Vamos lá, vamos lá, mano, vamos lá que o vídeo de hoje vai ser pancada, mano Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de X-Foreign Vlog, como vocês tanto gostam Só que hoje, mano, hoje, hoje, nem esse vídeo, vai ser um vídeo, mano, de um lugar que, velho, eu não sei nem como explicar, mano, nem sei como explicar Vamos lá que eu vou explicar pra vocês, vem comigo, vem comigo Ó, é o seguinte, eu quero muito que vocês prestem atenção no bagulho que eu vou falar, pra vocês entenderem que lugar é esse que eu vou levar vocês, mano Presta atenção, de verdade Como vocês sabem, o meu vídeo aqui é de exploração, trago lugares abandonados pra vocês, tal, 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 tal Já trouxe lugares incríveis pra vocês, um exemplo, mansão da Hebe, mano, onde a Hebe morou, foi um vídeo sensacional, muito da hora E tem alguns lugares que, como eu posso dizer assim, eu não posso ter acesso a gravar lá Hoje, galera, hoje, 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 nesse momento, nesse, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou levar vocês pra esse lugar aqui, ó Vou até mostrar pra vocês, eu posso mostrar aqui pra vocês, porque tem até notícia no jornal, mano Se vocês jogarem assim, ó, mansão do Shake, mansão do Shake, se liga, se liga, galerinha, na moral, olha essa fita G1, G1 da Globo Veja como está a mansão do Traficante Internacional de Drogas Shake Se liga, se liga, se liga, se liga, olha o tamanho, olha o tamanho dessa bexiga, dessa mansão, galera, na moral Saiu no G1, bagulho, ó, vou dar o playzão aqui, ó, playzão, se liga, olha o tamanho dessa casa, velho Olha o tamanho disso O tamanho dessa bexiga, dessa casa, uma bagagem é imenso, ó, é tudo de mármore, tá ligado? Tipo, tudo de mármore e tal, ó, tudo marmorizado Olha o tamanho desse pilarzão, entendeu? Eu vou trazer pra vocês depois, depois que eu for gravar lá, a história aqui que o G1 colocou, isso era uma matéria sobre a parada aqui Tem em outros sites também sobre essa mansão, mas até onde eu vi é um traficante Mano, na moral, velho, que é o que eu tô fazendo, meu pai O que eu tô fazendo na minha vida? Só pra resumir, essa mansão era ou é ainda, eu não sei direito ao certo Mas era de um traficante internacional chamado Shake, ou apelidado de Shake, algo assim Pelo que eu vi, até o momento da matéria, que era, foi, tinha, acho que foi em 2019, eu acho que foi postar essa matéria Ele tá preso, até onde eu vi ele tá preso Depois eu vou contar um pouquinho da história dessa mansão aí Eu tô indo lá gravar Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado? Recentemente eu tive uma grande aquisição aqui no canal O famoso, o famoso, quem tá ligado sabe La mosquitinho, tá ligado? O mosquitinho, mano Pra quem não sabe, isso aqui é meu novo drone Novo, primeiro e... Primeiro e primeiro e apelida de mosquitinho Porque, mano, ele parece um mosquito e quando ele liga parece um enxame de abelha Hoje eu vou ir lá com o Cadu pra tentar gravar essa mansão Olha os passarinhos, mano, caramba, brigando Eu vou lá com o Cadu pra tentar gravar essa mansão com o mosquitinho Mas assim, galera, eu só queria deixar um adendo aqui Só queria deixar um adendo aqui, tipo assim, mano Pode dar muito ruim isso aqui, tá ligado? Muito ruim, muito, tipo, muito ruimzão mesmo Eu achei que na moral, mano, na moralzinha, achei que é só entretenimento pra galera aí, entendeu? Pra que as pessoas se descontraem do dia cansativo delas Que elas possam dar um pouquinho de risada Ver uma mansão linda que é a sua, abandonada, entendeu? Só tô ali pra filmar, não faz nada comigo não, cara Paz e amor E é isso, meu É... Eu não tenho muito o que falar, não, mano Olha esse pedido que eu tô fazendo, ô Pai Jesus Cristo, mano E aí, menino Johnson Nossa, olha o shortinho desse menino Olha o short dele, cara, né, amorão? Olha o shortinho É estilo, né? É estilo, né? Estilo laço, mano Olha isso, ó Aqui, ó Opa 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 É, também não, mano É Dá, top, cê, vai Ah, tô Obrigado Papai, que eu não te dei nada Pagamento do mês? É, do mês Não, esse é o atrasado do mês passado Ah, desse mês aqui é esse, ó Aqui, ó Mais cinco Ai, tá fechido Fechou? Ô, acessado, onde a gente vai, né? É, você tinha comentado comigo O quê? A mansão do Sheik É Mas eu não comenta aqui o que ele é? Não, só falou que era uma mansão do um tal do Sheik O link tá escrito aí Eita Tá mexendo com droga, cara? Não, você tá maluco? Mas ele é traficante Se ele vier atrás de nós Ah, mano, é tudo entretenimento Pra galera, pra cultura brasileira, né? E se ele sequestrar nós e pedir resgate, mano? Não, aí eu falo Não dá mais dinheiro Mano, Fox Vende o Fox Paga fiança Não, fiança do quê, velho? A gente não vai ser preso A gente vai ser decapitado, cara Me dê meu corpo, eu pago a fiança Não, olha, se liga Se liga o tamanho do bagulho Caraca, mano Olha o tamanho do bagulho Será que dá pra... Nossa, mano Será que dá pra entrar com o drone, né? É O mosquitinho tá aqui pra isso, né? Pra mostrar pra que ele veio, né, mano? Esse daqui é assim, mano Mano, olha o tamanho disso aí, velho Mano, é imenso Não parece a mansão do Gustavo Lima? Não parece, velho Que os pilarzão gigante, pá Olha o mármore, velho É tudo mármore, um bagulho Tipo, os pilarzão, pá Olha isso Caraca, o povo parece que eu tô... Olha por dentro Olha que da hora Cê é doido, mano Olha, tem... Nossa Tem uma cúpula É cúpula? Que fala? Acho que é Cara, que louco Nossa, fechou Bora lá Bom E eu vou entrar Não, o drone vai entrar Só eu vou entrar Cê está vendo Cê está vendo Bom, a gente vai partir pra essa aventura Vamos ver se vai dar certo Depois eu mostro pra vocês um pouquinho sobre a matéria Mas espero que dê tudo certo Cruz os dedinhos, pessoal Pra que a gente não seja... Entendeu? Cê se entendeu, né? Olha a gambi do menino pra pendurar a GoPro, mano Dá um liga no tripé do menino Olha isso, mano Não, tem que ficar fixo, né, mano? Qual que a probabilidade de dar errado isso daí? Nenhuma, porque é profissional Ah, meu tripé, moleque Tá ligado? Olha aí, o tripézinho Tá ligado? Olha aí, galerinha Para o tripézinho maroto É o cajado de Moisés É o cajado de Moisés, né? Que vai ser ó Galera, o seguinte, ó A gente acabou de chegar no lugar A gente está um pouco próximo da casa Só que tipo assim Ah, mano Fala aí, Cadu O que você viu da casa A gente estava passando pela pista Fala o tamanho do bagulho A casa é gigante Gigante Mano, ô Dá pra ver de longe a casa Mano, o bagulho parece, sei lá, velho Parece de filme, sabe? Mansão lá dos Estados Unidos O bagulho é imenso Parece, sei lá, mano Como eu tinha comentado A gente não pode Entrar no lugar Porque é um lugar privado Então, assim Por isso que nós temos Lá, Mosquitito A gente vai erguer o mosquitinho Tentar jogar ele lá Na frente lá Pra tentar mostrar essa casa pra vocês E se der certo, velho Tomara, der certo, né? Com certeza O drone não caia lá Porque se cair lá Aí tá ferrado Aí tá ferrado Mas é isso Tomara que ter certo Cruço do dedinho, galerinha Vou montar aqui as coisinhas certinho Pra gente fazer essa parada Vamos lá, Caduzeira Vamos lá, Caduzeira Botita dele A bateria Essa bateria aqui é daquele dia ainda Daquele dia? Lá pro pote Foi, beleza Mosquitinho tá certo Celular Cadu Ah, você não esqueceu o cabo, né, mano? Eu não esqueci o cabo, mano O cabo não traquei, velho Só que a gente deixou lá na munição lá, velho Tá vendo, tá dentro da bolsa, não Ah, Cadu, tá chapando, velho Mano, acho que eu vou achar um cabo daquele lá, tio Ah, mano Ah, mano É tudo, velho Mas é um cabinho, Cadu É um cabinho Eu sei, mano Será que não tá na sua casa, mano? Eu tenho certeza que não tá em casa Não, não Não na sua casa Volta lá na mansão que a gente gravou, abandonado Então, eu tenho quase certeza que tá lá, mano Porque não tá em casa Porque hoje em casa Eu não tirei o drone daqui Eu não tirei Daquele dia Eu não tirei o drone daqui, mano Mano, se eu perder esse cabo, velho Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, velho Porque não tem outro Não tem outro cabo, velho Caraca, hein, Luan Caramba, vamos lá, mano O vídeo de hoje se tornou Em vez de ser em busca de Em vez de ser em busca da Da mansão do Sheik Vai ser em busca do cabo perdido, mano Esse cabo, galera Esse cabo, ele é específico, mano Pra conectar o celular no controle, mano Eu não tenho como de passar a erguer o drone Sem ter o celular Porque eu preciso da visão E preciso controlar ali pelo celular Algumas opções do drone Ai, Luan, cabeça de ovo Galera, é o seguinte A gente acabou de chegar no lugar lá Que fica onde fica a mansão sinistra lá Que a gente veio recentemente Que eu não sei como é que faz essa sequência de vídeo Mas a gente veio recentemente aqui Pra subir o drone Pra tentar mostrar pra vocês Aí a gente voltou aqui porque Como vocês viram agora há pouco Aparentemente eu acho Que eu esqueci O cabinho que conecta controle do drone No celular Eu acho que eu esqueci aqui No meio desse mato aqui Se liga esse mato Eu acho que eu esqueci aqui o bagulho, tá ligado? Espero que esteja aqui, mano O Cadu falou assim Não, vai ser fácil O Cadu falou assim Não, vai ser fácil É o bagulhinho preto desse tamanho No mato verde Eu vou que vai ser fácil Eu não enxergo nada É a mesma coisa de... De o quê? De achar um gordo No meio de mão de mago Mas enfim Vamos tentar achar esse cabinho Porque se eu perder esse cabinho, mano Ferrou Ferrou mesmo, mano Porque é um cabinho específico, velho Em busca do cabinho abandonado Só tem que lembrar Tem que lembrar que a gente tava perto daquele cupim, né, Cadu? A gente tava perto do cupimzinho ali Nossa, olha esse mato, mano Mano, eu duvido que a gente vai achar, Cadu Na moral, mano Olha esse mato aqui, tio Que é por aqui, Cadu Esse pá Já vai olhando aí, já A gente ficou ali naquele cupimzinho ali, ó Bem ali embaixo ali Mano, achei Cadu Cabeça de ovo Mano, olha aí Meu coração até desacelerou agora Nossa, meu pai Obrigado, meu Deus Olha esse cabinho Filha da mãe Filha da mãe, velho Mano, por causa desse cabinho aqui A gente não conseguiu filmar a mansão do Sheik, velho Olá, galerinha Tamo aqui Pra gravar mais um videozinho pra vocês O bagulho é muito louco O processo é muito lento No momento Deixa eu comer Galera, como vocês puderam ver Nesse video aqui, ó Anteriormente aqui assim Pá, tal A gente foi em busca Daquela famosa mansão do Do traficante Mano, olha os bagulho Que a gente tá se metendo, mano Na moral, velho Traficante, mano Meu Deus A gente foi em busca Da mansão do traficante Sheik, mano E nesse momento aqui Eu vou contar um pouco Da história de Tudo local Desse traficante Porque como eu tinha dito No início do video Esse traficante foi preso Eu meio que resumi pra vocês E agora eu vou contar pra vocês a história Porque eu vou falar muito Sempre assim Ah, Lolo Traz, traz o coisa Traz a história do local Traz um pouco sobre o local Não sei o que tem Então eu vou trazer um pouquinho Aqui pra vocês Já que até saiu Reportagem e tudo E tem história Eu vou trazer um pouquinho pra vocês E é isso Saiu uma reportagem No G1 Sobre esse local Veja como está a mansão Do traficante internacional De drogas Sheik Em Valinhos Bom, vamos lá Vamos ver o vídeo aqui, mano A mansão construída Pelo traficante internacional De drogas O Sheik É mais fácil que você falar Sheik, mano Mano, essa casa é surreal, mano Surreal mesmo, velho Meu Deus do céu Olha isso, mano A casa é um condomínio de luxo Vocês não estão ligados O condomínio que é essa casa, velho Pensa no condomínio Tipo assim Pá, tá ligado? Pá A casa é um condomínio de luxo Ostenta tipos variados De mármores e detalhes em ouro Exato, mano Exato Eu estou falando exato Vocês já vão saber daqui a pouco É, está em estado de abandono Nossa, olha o tamanho disso aí, mano Meu Deus do céu, velho A mansão estava em construção em 2007 Quando o Sheik foi preso pela operação Mano, vamos contar logo sobre a história do bagulho Tem aqui, ó Uma reportagem que fala detalhadamente O que aconteceu com o Sheik, mano Quer ver? O império inacabado de torres de mármore Com detalhes em ouro O G1 obteve exclusividade Nas imagens atuais externas E do interior da mansão Construída pelo traficante Internacional de drogas Josué Finaur É, Ednishanahanahan É um condomínio de luxo em Valinho Sem barreiras físicas Que impeçam a entrada De quem está no condomínio O cenário chega a ser sombrio Isso é verdade, mano Em meio a tanta riqueza Documentos do É, é Tecartoro O Betis do Sheik Mostram detalhes a mansão Construída É Em uma área de 5 mil metros Isso eu não tinha visto, mano 5 mil metros quadrados Não, não, não Você não tinha visto, mano Porque quando você está chegando na mansão Assim, tipo Tem a pista Assim, você vê Tipo, você vai chegar De 2 quilômetros de distância Mano Realmente parece Tipo assim Que o bagulho É um campo de futebol Tão grande Que essa mansão Mano É imenso o bagulho Uma propriedade Olha a piscina Olha a piscina Do bagulho Como que é a piscina A piscina com 50 metros quadrados Caramba, velho Melhor que minha casa O bagulho Ó, galera É o seguinte Eu sou péssimo Para contar essas histórias Mas está no G1 Você jogar no Google Assim, ó A mansão do Sheik Vai ter várias reportagens sobre É, pelo que eu vi Por cima, assim É, ele é um traficante Já diz o nome do bagulho É um traficante Internacional Pelo que eu vi, mano Ele, tipo assim Ele vendeu Vendeu não Colocou em nome do filho Porque provavelmente Não podia ficar em nome dele Por Pelo óbvio, né Podia ficar pelo nome dele Ele colocou no nome do filho De três anos Essa mansão Só que ele foi preso, né Pelos Tomar cuidado Para o bagulho Como fala Vai que sei lá, mano Alguém Pula o portão de casa Ou estoura o portão de casa Aqui e vem atrás de mim Tá ligado? Não sei Então não vou focar muito Nos assuntos não Mas tem a reportagem Total aqui Tem a reportagem total Como vocês viram Num vlogzinho Que eu fiz com o Cadu A gente não conseguiu Chegar lá Porque a gente esqueceu A gente esqueceu O cabinho do drone Então não teve como subir Mas Mas A gente conseguiu gravar Nessa mansão Galera, como eu falei Mano O bagulho é surreal Essa mansão é surreal Não tem como, mano O bagulho é absurdo, mano Absurdo O tamanho A dimensão dessa mansão Eu nunca vi uma casa Tamanha Tipo Dessa proporção Na minha vida Juro pra vocês Como vocês já viram Eu já gravei muitos vídeos Em mansões E tal Só que essa aqui Disparado É a casa mais absurda Que eu já vi De verdade Não tem como, mano O bagulho Mano Parece realmente Um campo de futebol É imenso Você olha assim Parece até que é Sei lá Estados Unidos Sabe? Aquelas mansões Zona lá Que você vê só em filme Hollywood Mano O bagulho é surreal Bizarro É bizarro Tem a reportagem Do certinho Tem várias reportagens Sobre a mansão Que com detalhado Tipo assim Tem até foto Por dentro da mansão Que mostra onde Que ia ser passado Até o ar-condicionado Tem tudo detalhado Eu não vou trazer aqui Em vídeo Porque, mano Eu sou péssimo Pra trazer esse bagulho Mas eu trouxe aqui Meio que um resumão Aqui pra vocês Meu Essa casa de trato Traficante Eu não sei se esse vídeo Esse aqui em específico Eu acho que não Porque eu tô contando Um pouco da história Mas o próximo vídeo Que eu vou postar amanhã Pode ser que tenha Muitos problemas Já deixo claro aqui Pode ser que tenha Muitos problemas Como vocês estão ligados Então, assim Eu vou falar pra vocês Não é à toa Que eu falo Mano Estejam no momento certo Que eu vou postar o vídeo Porque pode ser que Em 10 minutos Ou meia hora O vídeo já não esteja mais lá Entendeu? Então, assim Assistam o vídeo Quem assistiu Assistiu Eu não sei se O vídeo vai ficar no ar Mas vocês entendem Eu não posso me prolongar aqui Tá ligado? Eu não posso me prolongar Vocês vão ver O tamanho dessa bexiga Dessa casa, mano Que casa Extraordinária, mano Mas é isso, galera Eu fiz esse vídeo aqui Só contando um pouquinho Da história Porque vocês pedem Muito a história Dos locais e tal Só que essa aqui Especialmente eu não vou Me aprofundar muito Porque eu posso Ter problema Jake, se você estiver Assistindo esse vídeo Eu não sei se você fala português Acredito que sim Porque você construiu Uma casa aqui Pé de casa Mas, cara Isso aqui é entretenimento Pra galerinha Pra galerinha Descontrair um pouquinho Entendeu? Não faça nada comigo, cara Meu Deus, eu quero ter um filho Mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu aguardo vocês no vídeo de amanhã E eu queria deixar aqui, ó No fim do vídeo aqui, ó Vocês medem muito live Muito bagulho assim e tal Eu criei um canal Lá na roxinha Eu não posso falar aqui Porque senão o YouTube Vai cortar meu vidinhozinho Eu fiz um site lá na roxinha Tá sempre nos comentários aí Quem puder Dá essa moral aí, ó Segue lá Dá aquela curtida Pá, assiste minhas live Já fiz quatro lives E eu tô fazendo direto aí Durante a semana Eu espero que vocês gostem E é uma forma de eu Tá interagindo com vocês Mano, no chat Eu fico respondendo vocês Trocando ideia Dando risado pra caramba Tá sendo um bagulho muito divertido Quem tá acompanhando a live Tá ligado, mano Comenta aí, véi Vocês Mano, tá sendo um bagulho Muito, muito da hora Fazer live, véi Jogar com vocês Mano Tá sendo muito da hora De verdade mesmo E por isso que eu comprei Esse meu fonezinho aqui, ó Pra melhorar a qualidade da live Também Pra produzir os vídeos aqui também Acredito que vocês viram A diferença de microfone E é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu likezinho Que é muito importante Se inscreva no canal Compartilha com sua boca, sua avó Eu fico aqui, seu passarinho Todo mundo aí Tamo juntão, galera E aguardo vocês no vídeo de amanhã Que ele vai tá muito top Vocês não têm ideia, mano Vocês vão ver a dimensão dessa bagaça De verdade mesmo E é isso, galerinha Tamo juntão É nóis Eu vou nessa Porque o bagulho é muito louco O processo é lento No momento Deixo com a minha controle Eu vou nessa E, ó Vou fazer um ASMR pra vocês Eu vou nessa Fui, galerinha Fui, galerinha Fui, galerinha